Muito bem, a gente vai sentar assim, a cadeira vai ficar com o costo assim para trás, então eu vou sentar na lateral dela. Eu tenho assim na lateral, eu vou levar a minha perna direita para cima, então eu estou esperando vocês, aí eu vou fazer esse trabalho, vou pegar lá do começo, lá do finalzinho do tornozelo e venho trazendo para mim. Vou fazer essa drenagem nesse tempo, eu estou fazendo a sustentação aqui também de perna, porque engorda o trabalho de ator. O braço pode vir aqui dentro, na frente, na verdade aqui do encosto, para não atrapalhar a posição. E aí eu vou pensar em começar esse trabalho assim, inspira, eu estou lá, eu tenho que fazer essa curva aqui por fora. Eu estou soltando facas e estou fazendo um trabalho de estímulo para a circulação, trabalhando o abdômen, isto. É muito bom que é ser um litio esse trabalho também. Ok, muito bem. A gente senta assim na pontinha, eu seguro aqui o bastão e eu vou fazer esse trabalho, vou só estendê-lo. Eu encredo bem o meu tronco para trás, inspiro, descendo e só estendê-lo. Excelente, muito bem, você veio aqui. Vou levar o bastão lá para trás, eu vou ficar. É só um trabalho de abertura, de posturar. A gente tende, a outra mão vai segurar aqui, o joelho vai empurrar. Nós tendemos a fechar a nossa postura. Não só com os trabalhos em computadores, mas também com envelhecimento, né? Então a gente abre a postura. Respirações profundas. Qualquer dúvida é só perguntar. A gente vai ver, a gente vai voltando. A gente vai sentar para o outro lado. A gente vai começar esse trabalho com a outra perna, né? Ele vem, aí eu vou lá. A gente vai fazer só aquela massagem. A gente vai fazer só perguntar. E aí eu começo, ele trabalha na lapirada. A gente vai fazer só perguntar. Segurei. E aí eu vou lá, fazendo só o trabalho de estender e voltar. Porque isso aqui já estimula os linfonólogos. Aquelas glandulosinhas que estão ligadas ao sistema linfático. Eu posso deixar, ó. Tá vendo? Bastante livre nas palmas das mãos. Porque ele executa esse trabalho de rolamento. E aqui a gente, claro, tá trabalhando com o bíceps. A gente vai fortalecer. A gente vai fortalecer. E aí eu vou lá. E aí Tchau. 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 E essa próxima vez a gente vai e fica. Devagar vamos retornando, a gente vai colocar esse pé no solo, fazendo a mesma coisa pro outro lado, e aqui vale as mesmas dicas, não necessitamos até gravir, eu estou trabalhando com essa abertura de postura, e inspira, os tranços sobem aí, o sol para o meu lado, a frente, e inspira, e solta. Então, vamos lá. Então, vamos lá. A gente vai colocar o bastão assim, seguindo como a gente vai falar lá, em relação assim, seguindo. E a gente inspira o braço direto, olhando atrás e eu solto. Aí, como se eu pudesse passar a mão ali no bastão, não dá todo esse lado direito. Inspira e solta. Inspira e solta. Nossa aula de hoje foi bem voltada para a coleção postural. E aí, vou segurar na próxima vez, estender bem a frente, mãe. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. A gente vai fazer a última sessão agora aqui, aqueles arranjos que a gente faz no sol. Então, a gente vai usar o bastão e a cadeira. A gente vai se deitar. E aí, vamos lá.